Se você resolve fazer aquela mesa bonita na sua casa, mas a tua gaveta tá dessa forma mal aproveitada, desorganizada, não dá nem vontade, né? Dá vontade de fechar assim e deixar qualquer coisa em cima da mesa, não é verdade? Vamos resolver isso agora, então? Eu vou te mostrar como é que a gente aproveita melhor o espaço dessa gaveta, tá? Pra organizar todos os acessórios e itens de mesa posta e você vai ver que ainda vai sobrar espaço pra colocar mais coisa. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é selecionar e categorizar, ou seja, eu vou ver o que é o que, o que combina com o que, o que é da mesma família e vou agrupar esses itens. E pra deixar tudo ainda mais organizado, eu vou utilizar alguns organizadores transparentes. E você vai ver como vai ficar. Hora de colocar os produtos pra que eu possa, inclusive, dobrar as coisas do tamanho que encaixam dentro das caixas. Então, vamos lá, olha só como ficou essa gaveta, hein? Além de mais bonita, agora ficou muito mais prática, tá? Vou te mostrar o que eu fiz aqui dentro. Primeiro de tudo, eu utilizei os produtos da linha Encaixa da Plazut. Por quê? Eles, além de serem transparentes, o que me faz conseguir visualizar tudo o que eu tenho dentro da gaveta, eles também têm vários tamanhos que se encaixam perfeitamente nos outros, tá? Então, eu consigo, por exemplo, utilizar esse daqui e empilhar. E assim, eu consigo utilizar toda a altura dessa gaveta, que é uma gaveta profunda. O que dificultaria se eu não tivesse produtos que se encaixassem, né? A organização não ia ficar tão boa. E aí, aqui, eu utilizei vários tamanhos da linha Encaixa, tá? E ele se adaptou perfeitamente à gaveta. Se você tem pouco espaço, isso aqui, esse é o tipo de produto que vai fazer a total diferença na sua organização. Com tudo organizado, com tudo à vista, fica muito mais gostoso e fácil de usar todos os dias. E aí, sim, a gente vai usar o que a gente tem e fazer uma mesa bonita pra nossa família, até mesmo pra gente, não é verdade? Me conta aqui nos comentários se você gosta de fazer uma mesa bonita na sua casa. Eu quero saber. Além disso, aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar orientações de onde você encontra os produtos da linha Encaixa da Plazude. Que eu tenho certeza que já estão pertinho de você aí na sua cidade. E aí, você vai poder organizar a sua gaveta também, assim. Um beijo, até o próximo vídeo.